Você já tentou fazer uma prova depois de ter passado a noite acordado assistindo TV? Já tentou aproveitar um momento legal em família enquanto sentia uma dor de cabeça terrível? Difícil, né? Quando o nosso corpo não está bem, a nossa mente e a nossa relação com os outros e com Deus são diretamente afetadas. Por isso, Deus nos aconselha em sua palavra sobre o cuidado que devemos ter com a nossa saúde. O livro de Levítico, por exemplo, está cheio de orientações que ele deu aos israelitas sobre alimentação e higiene. Isso porque ele queria que o seu povo estivesse saudável para relacionar-se com ele. E falando dos israelitas, lembra do santuário que Deus pediu que construíssem porque queria habitar no meio deles? Pois é, aquela tenda pode até não existir mais. Mas isso não significa que Deus deixou de estar com o seu povo. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e devemos glorificá-lo cuidando do seu santuário. E olha que essa não é uma tarefa difícil. Hábitos simples, como uma alimentação equilibrada, exposição ao sol e ao ar puro, ingestão suficiente de água, exercício físico regular, cuidado com os excessos, confiança em Deus e boas noites de sono nos proporcionam tudo o que o nosso corpo precisa para se manter saudável e bem disposto. Nós, adventistas, acreditamos que o cuidado com a saúde é um plano de Deus para os seus filhos. Ah, mas é importante lembrar que a nossa salvação não depende do que comemos ou deixamos de comer ou se temos hábitos saudáveis ou não. Ela vem unicamente pela aceitação da graça de Deus. Mas convenhamos, é natural que, como ouvidos por essa graça maravilhosa, tenhamos o nosso corpo e a nossa mente em plenas condições para louvar e servir a esse Deus. Não é mesmo?